Alô, alô, ao vive a cores, e aí galera, com bistão, com bistão, iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo de loja, de antemão aqui peço desculpas, é, deu problema aqui com meu microfone, então tô gravando com outro aqui, que tem uma qualidade mais inferior, né, bem inferior pra ser honesto, mas é a vida, melhor do que não ter, né, vamos lá. Calafria, nova skin, ô louco, com o poder da fúria gelada, parte do conjunto Reino do Gelo, meu Deus, personagem nova parece ser, né, isso é louco, ó, skin nova todo dia, assim, é porque Gomes não tá, não tá segurando as pontas, não, ah, picareta nova também, lâmina congelada, show de bola, tá aí o som, braba, braba. Parece que de novo é só, né, mas deixa eu ver aqui com mais cautela. Voltou aí o biscoitão, beleza, a mochila dele mini saqueador, artilheira de gengibre e a mochila artilheira feliz, cortador de biscoito, só um teste, Trenó de gengibre, beleza, e só, né, continua aí as skins de pijama, patrulheira de pijama, atacante alegre, atacante do azevinho, quebradores festivos, a mochila e conforto das festas, o envelopamento. Teve a gameplay ontem no canal, vocês podem ver tudo com mais detalhes, tá? Voltou aí a açucarada também, show de bola, mochila esvô nevadas, opa, flocada, hum, deve ter vendido bem essa skin então, pra tá aí de novo. Essa aqui é a dor do nariz vermelho, a reninha, passo da guitarra, dança top das play, manda ver, dança das antigas, é, não tão das antigas assim, temporada 4. Eita, calma. É, chamado para a batalha, não se fala chamada, é, deveria ser, né, chamada, não chamado. Sei lá também, mas só, né, continua aí tudo do Star Wars, eu não vou passar por cada um deles não, porque enfim, tá aí todo dia, né, o Star Wars, repetitivo assim. Mas enfim, tudo que puder então, lembra aí de apoiar o Vultuner, tá? Então tá fortalecendo aí o nosso projeto, pra continuar sendo a conta mais rara do mundo, e ajuda o que é um absurdo, beleza? É isso então galera, desculpem novamente pelo áudio, amanhã já tá de volta ao normal, tá? É isso aí, valeu, falou, até a próxima e bye bye, tamo junto.